Fala galera, saudações tricolores! Eu sou o Célio Rolim e você está no Solta o Leão. Eu chego com informações sobre o Fortaleza Esporte Clube que pode negociar a qualquer momento um jogador que está se destacando. O jogador é Gustavo Coutinho, que tem se destacado por onde passa, mas sempre que tem oportunidade no Fortaleza não se destaca. Já foram vários empréstimos ao longo do contrato que vem desde 2018. Agora, no time do Esporte Recife, o jogador ganhou a titularidade e acendeu o desejo da diretoria do Leão da Ilha, que já planeja a permanência em definitivo do atacante do Fortaleza. A diretoria do time pernambucano já passou o chapéu entre os seus dirigentes tentando levantar a pequena fortuna para comprar à vista os direitos econômicos do jogador. A preço de hoje, para conseguir seu intento de ficar com o jogador em definitivo, o esporte vai ter que desembolsar 1 milhão e meio de dólares. Este é um valor referente a 80% dos direitos do jogador. 20% permanecem com o Fortaleza Esporte Clube. São esses os termos do contrato de empréstimo do jogador com opção de compra. Em meio à tentativa de levantar o valor, o time do esporte manteve contatos com o investidor, que sinalizou positivamente. Caso feixe negócio com o investidor, o time do esporte deve pagar à vista pela compra de Coutinho, porém, pagaria ao investidor em 24 parcelas. Tudo indica que a negociação vai acontecer. O jogador, de acordo com a página torcedores.com, vê com bons olhos a negociação. Para Coutinho, seria uma oportunidade de se firmar na carreira em um clube. Eu sigo por aqui acompanhando essas negociações e para você não perder nada, aciona o sininho das notificações. Torcedor Tricolor, o Sol Tolião tem o patrocínio da Clinitran, onde você faz todos os seus exames para renovar a sua habilitação. Lá não tem fila, basta agendar os exames por WhatsApp. Funciona, inclusive, aos sábados, hein? Visite o Instagram da Clinitran Fortaleza, arroba Clinitran Fortaleza. E, repito, para você não perder nada sobre o Fortaleza Esporte Clube, se inscreve aqui no nosso canal e aciona o sininho das notificações. Forte abraço, galera! Saudações, Tricolores! E solta o leão! E solta o leão!